Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Hoje eu vou atualizar vocês em relação às últimas novidades no caso Henri Borel. A perícia que vai ser realizada nos celulares que foram encontrados no dia da prisão de Monique e de Jairinho, os celulares, aqueles que eles tentaram os dois jogar pela janela para que a polícia não levasse no momento da prisão, esses celulares podem ser decisivos para a reta final dessa investigação. Esses celulares estão passando por perícia e a polícia deve concluir o inquérito ainda esta semana. Em relação às cartas da Monique, também existe uma nova informação. O delegado quer que a Monique comprove que ela sofria agressões por parte do vereador Jairinho. Então, o delegado quer tentar agora encontrar algum tipo de vestígio ou de prova que comprove o que a Monique fala. Pode ser talvez uma mensagem dela para com uma pessoa próxima, ou até mesmo uma ligação que ela fez que comprove isso. Mas o delegado quer uma prova, já que ela não falou isso desde o início, já que ela não contou a sua versão dos fatos desde o início, porque agora ela resolveu mudar a versão. Será que isso é verdade ou é apenas uma estratégia da Monique, junto com seus advogados, para se livrar da cadeia ou até mesmo ter a pena reduzida? Se a Monique conseguir comprovar, ela e seus advogados, se eles conseguirem comprovar de alguma maneira que essas agressões por parte do Jairinho existiam, ou algum tipo de ameaça, aí sim o delegado pretende ouvir Monique novamente antes de fechar o inquérito. Mas se ela não comprovar as acusações que fez ao ex-namorado, o delegado pretende encerrar, fechar o inquérito sem ouvir novamente Monique Medeiros. Esse foi mais um vídeo, essas são as últimas atualizações do caso, que foram compartilhadas hoje, agora à tarde, com a mídia. Obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Não esqueçam de avaliar, compartilhem se puderem, também deixem o seu comentário e se inscrevam aqui abaixo no canal. Isso contribui muito para o crescimento do canal e me incentiva a continuar com os vídeos. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.